Bem-vindo ao Wild Rift! Se não for inscrito no canal, se inscreve e já vai deixando seu like aí pra você não esquecer, beleza? Então vamos lá, estamos aqui no site oficial da Riot, né? Do League of Legends Wild Rift E aqui tem as datas importantes, né? E olha só, o início da temporada 2 foi iniciado dia 2 de abril de 2021 Às 15 horas do Brasil, né? BRT, às 3 horas da tarde E o fim da temporada vai ser dia 24 de julho, galera Então temos mais um mês aí praticamente até o final dessa temporada 2, tá? Então aqui tá as datas, aqui tem as recompensas, né? E funcionalidades da temporada Isso aqui você precisa tá no tier pra você ganhar esses embleminhas aqui, né? Eles explicam aqui, ó, moldura de ícone de rank Você vai ganhando as paradas, tá? Tem as recompensas, né? Aí o que que deu nessa season, né? Foi a skin exclusiva Jinx Gloriosa, né? E a campeã incluída E você precisava atingir ouro, mais 10 vitórias nas ranqueadas, tá? Aí se você conseguiu chegar pelo menos no ouro aí nessa season E se você ainda não conseguiu, você tem até dia 24 de julho Pra chegar ouro e mais 10 vitórias na ranqueada Pra você ganhar aí a skin da Jinx Gloriosa e o campeão também, tá? Tem emblema de jogador rank mais alto Jogar pelo menos uma partida ranqueada, pós-temporada E emblema de jogador de rank mais alto Atingir o ouro, mais 10 vitórias na ranqueada, pós-temporada, tá? E isso daqui você ganha depois É claro, você chegar aqui no tier, né? Aqui temos platina, diamante, mestre, gram-mestre e desafiante Esses emblemas aqui, essas bordinhas você ganha depois, beleza? Então, já que falamos sobre isso Vamos falar aí sobre o fracasso total Que uma Rioter veio à tona falar, né? Sobre o fracasso desse evento que passou Que a maioria de vocês eu creio que não gostou Então vamos lá Então, galera, estamos aqui no Twitter Da senhora Jenny Blass, tá? Ela é uma Rioter e ela é responsável aí Se eu não me engano Por essas paradas dos eventos, né? Desenvolvimento e etc Então, vamos ver o que ela tá falando O que aconteceu com esse evento Que a maioria falou que era Pay to Win, etc Eu fiz o vídeo criticando Eu vou deixar o vídeo aí em cima Se você não viu, né? A galera falando que tinha que ter a skin, etc Mas, de certa forma, tinha que ter a skin, né? Você podia fazer o evento sem skin Mas ele demoraria muito mais Porque cada missão demora um dia pra ela resetar, né? Então, tipo, jogue uma partida Pô, você ia jogar uma partida Você ia ganhar um ponto Ah, e se você jogasse com alguém Que tinha a skin Ou você tivesse a skin Você já tinha três pontos Então, três pontos por dia É muito diferente do que um ponto por dia, né? E eu expliquei no vídeo Que isso aí foi uma jogadinha de Market, né? E aqui ela explica O porquê que foi ruim esse evento Na visão deles, tá? Que eles trabalham lá Então, vamos lá Então, ela começa aqui, ó Agora que o evento Pool Party acabou Que é o Festa na Piscina Vamos falar sobre os bastidores Não planejamos que o evento Festa na Piscina acontecesse A maioria dos nossos eventos São planejados em torno de lançamentos De campeões E entre Broken Blades e Sentinelas da Luz Tivemos um ciclo de desenvolvimento ocupado Nossos recursos foram aumentados Aquela que dizia o quê? Que esse evento aí da Festa na Piscina Ele não foi planejado, né? Ele não tava ali Mas eles viram que tinha um espaço muito grande Entre um evento e outro E eles decidiram fazer um evento rápido ali, né? Nas coxas Por assim dizer, beleza? Então temos o número 2 aqui Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui pelo Google Bom, conseguir traduzir pelo Google aqui Fica mais fácil, né? Vamos lá Limitar, tá? Eles foram aumentados Limitar Mas quando olhamos para o calendário Vimos uma lacuna entre os dois grandes eventos Achamos que seria melhor Se pudéssemos montar rapidamente um evento menor Mais fácil de concluir E devido ao fato de não termos planejado Planejado que esse evento acontecesse Não tínhamos o orçamento de recompensa, tá? Tá um pouco estranho porque Tá traduzido do inglês, tá? Então vamos lá Vamos lá, senhora Jane Vamos lá Devido ao fato de não termos planejado Que esse evento acontecesse Não tínhamos o orçamento Achamos que seria melhor Se pudéssemos montar rapidamente um evento menor Mais fácil de concluir Bom, vocês montaram um evento menor Mas esse evento não foi mais fácil de concluir Tá? Por que ele não foi mais fácil? Porque ele exigia que você jogasse com uma pessoa Que tinha a skin Ou você tinha que ter a skin Para você ganhar pelo menos dois pontos E tinha uma que joga em uma partida Eu acho que era isso, né? Eu não lembro agora Qual que era a outra Mas eu sei que você conseguia fazer Sem ter a skin E você ganhava apenas um ponto E você tinha que chegar do level 1 Ao level 10 Level 15 Não lembro Então você imagina, né? Você tinha que ficar uma semana jogando Sei lá, 10 dias jogando Para poder conseguir Então não foi um evento rápido E não foi um evento fácil, tá? Foi um evento Vamos ser pontuais aqui Foi um evento que era para vender skin Uma jogadinha de marketing, tá bom? Vamos lá Eu sei que você fala ali, né? Porque você está trabalhando São seus amigos e etc Mas a gente, de fora A gente não é bobo, tá bom? Então vamos lá Senhora Jane Oi, a capacidade de desenvolvimento Para torná-lo maior Até mesmo o ícone rabugento Deve... Teve que ser encomendado rapidamente E feito no último minuto Bom, ícone são coisas fáceis Eu entendo um pouco de desenvolvimento de jogo, tá? O item é uma coisa fácil Não é uma coisa tão difícil de fazer Se vocês estão sem tempo Tem que contratar mais gente Infelizmente Teve que ser encomendado rapidamente E feito no último minuto Graças a nossa equipe de ilustração de embreagem, tá? Depois eu vou dar uma olhada nesse ícone aí Que ícone que é? Aquele caranguejinho lá? Que vocês estão falando? Isso aí eu pago 40 reais Para o RIP fazer Ou o RIP faz Sabíamos que o evento é muito menor Em termos de valor de produção Mas estávamos orgulhosos de conseguir isso Com um ciclo de desenvolvimento mais curto Do que o normal E sabemos que alguns jogadores Poderiam apreciar os eventos mais simples Fiquei absolutamente arrasada Ao ler alguns dos comentários Foi intrigante para mim Quando os jogadores disseram Que preferem nenhum evento E nenhuma recompensa Ao invés do festa na piscina No final do dia Mesmo que o evento Não tenha correspondido às expectativas Nessa circunstância Realizamos um pequeno milagre Para lançá-lo E eu estou orgulhosa da equipe Tá? Você está defendendo seus amigos lá Que trabalham na Riot Tá? Mas vamos falar Estou falando como jogador Tá? Estou falando como jogador E como uma cara que joga todo dia Esse jogo 6, 7 horas por dia Tá? Vamos lá Primeiramente Não foi um evento difícil de fazer Não foi um evento difícil de fazer As skins são difíceis de fazer Você pode falar para mim que Ah, não O evento foi difícil de fazer Não foi As skins foram difíceis de fazer Mas o evento não foi É um evento simples Um evento fraco Um evento com marketing Para vender as skins Do evento Do pool party Lógico que vocês tem que ganhar dinheiro com isso Só que as recompensas também Não agradou ninguém Porque você tinha uma pose De uma skin no final Então praticamente O cara Por que o cara vai fazer com uma pose Se ele não tem a skin? Não é mesmo? Esse era o prêmio final Era melhor vocês ter colocado 2.500 ciscos azuis Era melhor você ter dado Um campeão desses de graça Caso a pessoa Não conseguisse Pelo menos Não colocasse a skin Não colocasse dinheiro Desse um campeão Desse um baú de campeão De seleção de campeão Aleatório É muito melhor Do que você colocar Um baú de pose De skin Então sim Foi um evento Feito nas coxas Foi um evento Pensado para marketing E vocês Queriam vender skins Da pool party Só que Fizeram de um jeito Meio que Fizeram de um jeitinho Meio nas coxas Ali e deu errado Pegue Já que a senhora É responsável por isso E a sua equipe Pegue o feedback Dessa galera E não faça mais É simplesmente isso Porque eu não gostei Eu comprei a skin Da Lulu Gloriosa Do Lulu Gloriosa As ideias Eu tava lendo Jinx Gloriosa Eu comprei a da Lulu Da pool party E joguei com meus inscritos E fiquei ali jogando Com eles Ajudando eles Fazerem a missão Mais rápido Por 6, 7 horas 5 horas Não lembro quantas horas foi Beleza? Então eu acho Que você tem que pegar O feedback E se você tá orgulhosa Porque vocês conseguiram Fazer um evento Desse Michuruca Desculpa Tá? Eu acho que Foi um evento Muito fraco Vocês podem fazer Muito melhor Porque vocês são a Riot Vocês fazem eventos Incríveis Igual esse da Sentinela da Luz Que tá chegando aí Tá? Então eu sei que você tá Defendendo os seus amigos De equipe aqui E blá 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 Mas não cola Pra mim não cola Tá? Deixa aí nos comentários Se pra você colou A desculpa Pra mim não cola Ih, chega de criticância Vamos aqui Parece que a gente critica Né galera Tem que criticar Mano, nós jogamos Esse jogo 6, 7 horas Por dia, irmão Nós que colocamos dinheiro Dentro do jogo Do bagulho É nós que compra Tá ligado? A gente tem que reclamar Quando o evento Vem ruim Tem que reclamar Ai, acho que os caras Tem que ganhar dinheiro Blá 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 Pô, tem que ganhar dinheiro Mas pô, usa a cabeça Né irmão Usa a cabeça ali Pra ganhar um dinheirinho Pelo amor de Deus Né meu Aí você tá de brincadeira Senhora Jenny Mas vamos lá Chega de criticância Vamos aqui pra A toca do time Né, que eu sou parceiro deles Vamos lá Eles tão dizendo aqui O patch 2.3 Chega essa semana Galera Se a Riot seguir o padrão Dela terça-feira Dia 29 Teremos o patch É, o patch notes Nesse patch note Terá o evento Sentinela da Luz O lançamento Dos novos campeões Lucian e Senna Skins e balanceamentos Do jogo Tá? Então Vamos esperar aí Por essa nova patch note Que provavelmente Chega essa semana Que eles tão dando a data De acordo com Que a Riot Costuma, né Postar Então terça-feira Aí dia 29 Será amanhã Hoje é dia 28 Então esperamos aí Por esse novo Por esse novo patch note Né, vamos ver os nerfs Os buffs Fica aqui no canal Que aqui a gente vai cobrir Tudo, 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 tudo Tudo isso daqui Beleza? Galera No demais Era isso que eu tinha Pra trazer pra vocês Não esquece aí De se inscrever no canal Deixar o seu like Beleza? O seu like é muito importante Se você ainda não é inscrito Se inscreve, mano Pra você não perder Nenhuma dica e notícias Sobre o Wild Rift Beleza? Eu vou ficando por aqui Valeu Fui Tchau